Eu sou um corvo, num corpo E há pergunta onde estou na via, se vou A viação inspira no sonho e torna-se difícil Percebo que até me fodo para ficar audível Mas acho piada, como é claro que uma água clara Depois de suja conto um segredo Foi sempre desta que tiveste a beber E não recusas, podes dizer que obriga a beber tudo Quando tivermos frente a frente já me podes chamar burro E vê-se bom que até à extinção do mundo É que este veneno é o exemplo que somos o mesmo Não tenho patrão mas sinto-me endividado com o termo Quando é que pagas? Quando é que recebo? Está cá tudo ou pude falar-se de calos? Não é tarde nem é sede sinceramente nem há tempo É só uma questão do mesmo Que se faça esquecer em paz e morremos Mas há que aceitar todas as falhas Só assim podemos descansar no meio das balas E se tiveres a cavar a cova Lembra-te que isso é certo e a viagem é que importa Vamos cair todos na extinção Se tu vais atrás eu vou contigo, só há perdão Se for algum perdoado Caso contrário vou pensar naquilo que pensam E posso estar enganado Porque o teu mundo é o nosso misturado Toda a gente não sabe do que falo A consciência tu tens lá na cabeça E não é que a mesma obedeça Só tens ver o inconsciente por baixo da mesa E perceber que trabalham juntos nesta proeza Nesta proeza Nesta proeza Nesta proeza Nesta proeza Do teu inconsciente parte Uma ação, reação até Marte Chega ao consciente e bate Acaba-te e quereres viver ou mataste-te Do teu inconsciente parte Uma ação, reação até Marte Chega ao consciente e bate Acaba-te e quereres viver Amém.